Bom dia, bom dia. Vamos tomar um cafezinho? Metida. Metida. Beijinhos. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria José. Vocês já me conhecem, né? Ô, Virgínia, te peço desculpa, porque eu fui uma inocente. Espero que você esteja bem, tá? Um beijo pra você. Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá?